Então, os conteúdos da sombra, e a sombra, que é o conjunto de todos esses conteúdos, ela gera desarmonia na gente. Em outras palavras, elas nos tiram a paz. Como que nós podemos resolver isso? Olhando para ela, aceitando que ela existe, entendendo que muitas coisas que fizemos foram em uma outra época, em uma outra situação. Agora é diferente. Agora o nosso eu adulto deve acolher esses eus, adolescentes, crianças que fizeram coisas que nos arrependemos, com muito amor, e transformar esses conteúdos em experiências, sem esse peso emocional negativo que gera sofrimento, que nos tira da paz. Então, em outras palavras, temos que amar a nós mesmos, inclusive amar a nossa sombra.